O Tai Chi Chuan é a busca da integração entre o homem, as energias do céu e as energias da terra. Aqui na Gruta do Salitre a gente encontrou o lugar perfeito para a prática. Talvez foi em um lugar como esse que o Tai Chi foi criado e a gruta nos convida, nos abraça, nos acolhe e isso é muito importante para a gente perceber a integração entre o homem e a natureza. Música 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 Música